Agora como podem ver em casa Estão já com a oportunidade De ver o meu entrevistado de hoje Ele que é nesta altura o mais jovem piloto Que participa no caso No Campeonato Nacional de Supercross Ele aceitou o nosso convite Está aqui para uma entrevista exclusiva No 16 Mal Hoje ele tem de nome Dinis Souza E na canisola tem sempre O Asterisco 69 Que vamos tentar perceber Precisamente a escolha deste E o Dinis está aqui para nos contar tudo Principalmente E é por aí que vamos começar Depois de dar as boas-vindas Ao Dinis Vamos começar por perceber Porquê o motocross, supercross E não outro tipo de modalidade E quem é que tem a culpa Isto é pai, mãe, amigos Enfim, vamos saber isso tudo Por isso, antes de mais Bem-vindo Dinis, obrigado pela oportunidade De conhecermos o seu projeto Ligado aqui, no caso, às motos E eu iria perguntar Sabemos que hoje em dia Está no supercross Mas antes disso Quando é que tudo começou Com que idade Porque o Dinis tem 14 anos Nesta altura Eu pergunto Quando é que tudo começou E por onde é que começou E quem é que tem a culpa Ainda se lembra disso tudo Bem-vindo, uma boa noite Boa noite Sim, lembro-me Comecei com 8 anos Quem teve a culpa Entre as fãs foi o meu pai Eu comecei a ver desde pequeno Comecei-me a motivar Comecei a gostar cada vez mais De motocross Gostava muito de ver o meu pai saltar E de outros pilotos também E comecei a entrar no motocross Até o meu pai dar uma pequenina mota Uma pit bike Depois comecei a treinar um bocado Com o meu pai Perto de casa Nos montes E isso Depois mais para frente Jovei uma oportunidade De uma mota melhor Uma KTM 75 Em que comecei a fazer Ouro Nacional de motocross E de supercross Que foi tudo no mesmo ano E foi espetacular E nunca surgiu outra oportunidade Nunca houve outro amor Nenhum isto das motas Gostado de experimentar Sei lá Off-road Por exemplo Não sei Pergunto eu De outro desporto Nunca gostei de futebol Sinceramente E mesmo do desporto de rodas E isso Nunca gostei muito de bicicletas Nem nada De outros tipos de modalidades No motocross Também nunca gostei Enduro E isso Nunca fui uma forte Então fiz provas de enduro Não foi mal de todo Mas nunca fui uma forte Sim Prefiro motocross E principalmente supercross Aí é que está a educação Claro Do Diniz Muito bem Diniz E nestes anos todos Até chegámos neste tempo Vamos já falar Precisamente desta temporada Do supercross Eu ia perguntar Se disse Se uma data Ou um acontecimento Ou um resultado De relevo Do que é que se celebra Do que é que está na memória Uma prova Que nunca mais se esquece De ter A contar aos seus dedos Uma prova Que eu nunca mais me esquecerei Foi a minha primeira vitória Não foi no Nacional Mas sim Foi no Regional De 65 Que nunca tive treinador Na altura Agora que tenho Que é o Daniel Pinto Foi muito Foi muito Foi muito Foi muito divertido Andei na primeira posição Nessa prova Adorei E foi sempre isso Que eu gostei Portanto a ganhar Corredas E foi uma prova Difícil Foi uma prova difícil Aquelas De trás para a frente Em que vem mais valor Ou pelo contrário O fim de semana Correu como se esperava Os treinos bons E depois a corrida Também Tudo sempre em alta Foi um fim de semana Difícil Como eu tinha dito Não estava Não andava muito bem Ainda de moto E então arrancava-me Um bocado mal Ainda E depois tinha que andar Atrás para a frente E felizmente Ganhei a correr Muito bem Muito bem Esquecemos o passado Vamos falar do presente Que é isso que nos conta No caso concreto Falar então Do Dinis Da presença Por exemplo Agora Mais uma das recentes provas Mas está a fazer Ação por o Supercross Eu venho perguntar Este ano É aposta Motopross e Supercross Ou como é que tem sido Este ano de 2023 Este ano de 2023 Início de campeonato Para época Bastante boa Antes de começar a correr Primeiras provas Estava assim Com um bocado De receio Nova classe Classe dos grandes Começando o piloto Mais novo e tudo Estava Um bocado de medo Mas primeiras provas Não correu como eu queria Primeiras quatro provas Depois comecei a evoluir Cada vez mais Comecei a treinar Cada vez melhor Com mais garro Com mais vontade Com mais determinação Etc Começou a correr melhor Até consegui Fazer terceiros No campeonato nacional De Motogross De MX 125 Junior E foi muito bom Foi muito Foi espetacular Dei conseguir dar visibilidade De habilidade a todos Foi um rookie Para mim E foi espetacular E aí Vão com o supercross Relativamente ao supercross Tenho alguns objetivos De lutar mais Para luz da frente Embora que não tenha Muito tempo Para treinar supercross Porque acabou O motocross E foi logo quase Supercross Tinha logo Outra prova Em cima de outra Mas foi bom É uma modalidade Que ainda gosto mais Do que uma motocross Que é o supercross Que ainda gosto mais Foi muito giro Primeira prova Espetacular Em Fernando Joanes Uma pista muito técnica Se calhar Das mais técnicas Foi divertido Consegui um bom lugar E é isso Nesta altura Se calhar Portanto Neste caso concreto Estamos a falar De quem Na SX2 Ainda estão atualizados Os dados Que eu tenho aqui Que é ocupar A sétima posição E o décimo primeiro Nos SX Elite Exatamente Melhor do que estava À esfera No supercross Não era isso Que eu estava À espera No supercross Estava à espera No início Antes de começar A prova Estava à espera De mais Mas depois Decorou a primeira prova E fiquei assim Um bocado mais Cá para trás Por causa da falta De pré-época De supercross E depois Segunda Terceira E quarta prova O meu objetivo Era não ir à repescagem Que era onde Os pilotos Não conseguem apurar E só apuram quatro Para ir à final E estou em sétimo É onde se ganha pontos É o último lugar Onde se ganha pontos E é muito bom E é espetacular Para mim Para o primeiro ano 125 no supercross E daquilo que percebo Falta ainda uma prova Para terminar Esta temporada Do supercross Sim, exatamente Falta uma prova Para terminar Expectativas Como é que Está a ser encarada Esta última prova Minhas expectativas Como a corrida passada Foi muito bom Para mim Não ter ido à repescagem Quer dizer Que foi apuramente direto O meu objetivo É ser igual Só que tentar rodar Nos cinco primeiros Ok Muito bem Em relação À moto que está A utilizada Não falámos Sobre isso Nem falámos Da estrutura O dinista Nesta altura Uma moto De que marca E o modelo Que está a utilizar Para o supercross Estou a usar A gas-gas A gas-gas 125 De 2023 É uma moto recente Nas suas mãos Ou foi sempre Gas-gas Não É uma moto recente Da minha mão Quem nos tem fornecido Essas motas E tudo É o João Da JPM Infamalicão Ele que tem nos fornecido Equipamento Motas Tudo Está a ser Um bom fornecedor Tem sido Um bom patrocinador Ao longo dos tempos E estou a gostar bastante E a moto Ainda há segredos Ainda há algo A explorar Esta gas-gas É indicada É ideal Para o dinista Sim Eu agora Vou passar Por uma nova moto Não consegui muito Habituar-me A 125 Portanto Vou passar Por uma nova moto Ainda com a mesma marca Só com uma cilindrada maior Uma de 150 Há quatro tempos E vamos ver Como é que corre Dentro da estrutura Que dá apoio ao Diniz Pergunto eu Além do pai Porque ele esteve ligado A competição Há alguns anos Quem mais é que está A ajudar nesta altura Diniz Souza A ser melhor que você O Daniel Pinto Como Falámos Que é o meu treinador É quem me está dando aulas O meu pai Quando tenho oportunidades Durante a semana E isso Dá-me Assim uns treinos E isso Porque o meu pai Houve também Dicas do meu treinador E capitanamente Depois durante a semana Tenho Sem ser treinos De moto Tenho treinos físicos Todos os dias Todos os dias Intensos Todos os dias Com muita Muitos horas Muitos Muitas horas de trabalho Muito bem Ó Diniz E uma questão Antes de irmos para a parte final Com os agradecimentos Dessa vossa disponibilidade Eu iria perguntar O motivo da escolha Deste número O número de guerra Diniz Souza Asterisco 69 Alguma explicação Foi um número de sorte Nunca teve outro número Explique-me aqui um bocadinho A escolha do número 69 Eu escolhi o número do 69 69 Que foi O número 6 Foi o motivo De ser O dia em que nasci E o 9 Foi o ano que nasci Que foi 2009 Ok Muito bem E tem dado sorte Está a pensar Mudar Para números do meio Ao invés de ser Os números da ponta Para os números do meio Por exemplo Não Pode ser o 6 nove Já pensei em mudar Já Na altura Eu queria pôr Ina Ina pensei Nisso ainda há pouco tempo Pôr o número Do meu treinador Do 259 Mas se calhar não Se calhar vou manter Que gosto de passar Muito bem Excelente Muito bem Diniz Parte final Vamos aos agradecimentos Nós sabemos que uma aposta Como esta No motocross Também no supercross Naturalmente O supercross Que no caso Tem despesas Tem muita coisa envolvida Há necessidade de apoio Eu queria perguntar Não é visível na camisola Pode estar um pouquinho mais abaixo Mas a quem é que quer agradecer A nível de apoios Para conseguir enfrentar Estas provas Desta maneira Para o campeonato Que está quase a terminar Quero agradecer A JPM Os meus patrocinadores Que são os principais Sem eles não conseguem Andar nesta modalidade Há Castrol Há Iberions Café Que é um grande patrocinador Também Gasadas no Asfalto Motoclube Figueiras Motomário Câmara Municipal Passo Ferreira Câmara Junta de Freguesia De Pena Maior E muitos Muito bem Muito bem Mas estão aqui os principais E neste caso Vamos chamar De iguais aos outros Mas que representam Naturalmente aqueles Que não tinham sido feitas As menções Mas sempre com espaço Para mais Não é Diniz Portanto Se houver mais alguém Quero apoiar É falarem com o Diniz Sousa Das Triste 69 E tudo se resolve É assim não é verdade Diniz? Exatamente Muito bem 2024 Já está aqui à porta Seis meses Vá que seja Já estamos em 2024 Percebo mudança de moto Agora Porque a marca vai ser a mesma Já explicou isso O que é que vai ser No próximo ano? Outra vez Motocross E Supercross Mas de outras categorias O que é que está previsto? 2024 2024 As expectativas Também vão ser Um bocado mais complicadas Já não vou estar Na classe Mais pequena Que era 125 Junior Vai ser mesmo MX2 E SX2 Que vou fazer só Moto Gross E Super Gross Em princípio Se calhar Ainda não sei Se vou fazer Algumas provas De Enduro Ou assim A moto Como já Rebelei Vai ser Uma 250 A 4 termos Gás gás Os objetivos Pá Gostava de Fazer Tentar Entrar nos 10 primeiros Da categoria De Motocross E no Supercross Conseguir fazer Uns pódios E vai ser No próximo ano Que dá uma escapadela A alguma prova Internacional Fora de Portugal Ou Internacional Sim Infelizmente Não há aquelas Provas Como tem os mais Jovens Nas categorias Mais pequeninas Que é Provas que vão Lá fora Que a federação Consegue Se calhar Vou tentar fazer O europeu Aqui em Águeda De 2,5 Vai ser Bastante intenso Muito intenso Mesmo Se calhar Tentar fazer Algumas provas Em Espanha De Regional Algumas de Nacional E é só E já que me falou Da federação Há tipo Pergunto eu Algum tipo de apoio Para jovens Retores e anos Estamos a falar De um jovem Com vontade De começar A fazer alguma coisa Há apoio Da parte Da própria Federação Sinceramente Não tenho bem A certeza Há cenas De patrocinadores E isso Há apoio Da divulgação Procurar Trazer um bocadinho Mais Do Diniz Eles procuram Mais nos mais Jovens Nos mais velhos Agora que É óbvio Que ainda sou jovem Mas como já estão Numa classe grande Eles já não vão Estar tanto Em nós Se calhar Se calhar Não tenho certeza Não tenho certeza Que ainda estou Agora numa classe grande Há pouco tempo Mas sim Nos mais novos Que já tive Há bastante tempo Eles aposto Levo-nos lá fora À Bélgica É uma prova Que também Que se representa Na final de todas Que é A Coupe de la Avenir Na Bélgica É uma prova Que também foi muito Intensa E tudo E aí eles ajudam Sim Muito bem Diniz Souza Agradecer a simpatia Mais uma vez E a disponibilidade Após um dia de trabalho Percebi eu Que foi um dia complicado Mas pronto Está aqui E tenho que agradecer A simpatia Mais uma vez E também Ficar os votos De uma excelente temporada Há bem ainda uma No Supercross Para terminar as situações Mas que 2024 Que seja mais um ano De sucesso E um ano de crescimento Que eu já percebo Que o Diniz Tem tudo para dar certo Da minha parte Agradecer E desejar Excelentes corridas Uma boa noite Diniz E até breve Boa noite Obrigado 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 Obrigado